Eu vou acionar a repórter Carla Barros, que vai trazer pra gente as informações de um homicídio que aconteceu em Mantena. Carla, me diz aqui, é verdade que o filho matou o próprio pai? É isso mesmo? Ei Flávio, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o Alterosa em Alerta. Olha, infelizmente é isso mesmo Flávio, um filho matou o próprio pai ontem à noite lá em Barra de Ariranha, que pertence à Mantena. Detalhe que o rapaz não fugiu do local do crime não. Segundo o boletim da PM, os militares foram acionados pra uma ocorrência de homicídio ontem por volta de 11 horas da noite. Quando os policiais chegaram no local, já encontraram o jovem Luan Patrick, de 19 anos, ajoelhado no meio da rua e pedindo que eles o algemassem, porque ele tinha acabado de matar o próprio pai, o Silvane Cristino de Souza, de 53 anos. O Luan contou pra polícia que ele e o pai beberam o dia inteiro, acabaram se desentendendo, começaram a brigar, que o pai dele teria pegado uma faca e arranhado a barriga dele. Ele com raiva revidou, pegou outra faca e esfaqueou o pai no pescoço. O Silvane morreu no local, quando a polícia chegou ele ainda estava com a faca cravada no pescoço. O rapaz foi preso. Flávio.